E aí você olha pra sua vida e você tá aí nos excessos Ou se preocupando demais, ou comendo demais, gastando demais, ou tudo isso ao mesmo tempo Como é que tá a sua situação atual? Você tá vivendo isso? Porque é aquele velho clichêzão da nossa avó, né? Tudo demais faz mal, mas pra esse assunto isso serve Então hoje, a convite da nossa parceira, a Easy Invest, a gente vai falar sobre consumo consciente Com dicas também de detox financeiro, pra que você possa sair um pouquinho do vermelho Se tornar mais leve em relação às suas finanças, pra suas despesas virem mais leves no final do mês também Eu espero poder te ajudar com aquilo que já me ajudou na minha vida E a ideia aqui é eliminar então as toxinas da sua vida financeira Então levanta a mão quem aí já se pegou também vivendo no modo automático Eu vou até deixar minha mão levantada, porque sim, é uma realidade aqui também, gente E é super normal, porque esse mundo que a gente vive é muito acelerado Então existe um imediatismo que não ajuda em nada na questão do consumo consciente Quantas escolhas a gente acaba não fazendo assim, um piscar de olhos sem nem pensar direito, né? Sem nem raciocinar E não só escolhas, mas também na forma como a gente fala, na forma como a gente reage, naquilo que a gente consome Então esse é o início de caminho pra gente repensar, né? Pra fazer escolhas melhores e também pro nosso detox financeiro, que é o tema de hoje Então pra facilitar, eu separei as dicas em tópicos São três tópicos e eu espero de verdade poder te ajudar Se você chegou agora, lembra de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações E se você tá precisando de mais conteúdo em relação a isso na sua vida Ou se você gosta desse tipo de assunto Vai lá no canal da Easy Invest aqui no YouTube, se inscreve Eles têm ótimas dicas e no blog também E olha, é uma linguagem super fácil Então não é nem um bicho de sete cabeças Eles são super didáticos e tem muita, muita dica Eu mesma já aprendi bastante coisa com eles Tenho certeza que vocês também vão aprender, porque afinal de contas É importante que falhe a nossa língua, né? Ainda mais sobre esses assuntos Então a nossa primeira dica é acordar pra vida É sair da hipnose E do modo automático que a gente falou Sair da matriz, gente, pode ser algo muito libertador Mas pra isso você precisa respirar fundo e olhar pra sua vida O que é que você tá fazendo hoje em dia? Quais são as suas escolhas? Então a gente precisa realmente abrir os nossos olhos Pros nossos comportamentos Sejam eles no nosso relacionamento Na nossa profissão e também na vida financeira Nesse caso a gente vai fazer um pequeno exercício Olhando pro nosso din-din Então no seu dia-a-dia Você sabe quais são os seus gastos As suas despesas desnecessárias? Você já parou pra pensar nisso? Então vamos analisar aí o seu cotidiano Como é que é? Você vai pro trabalho? Você almoça com seus amigos todos os dias? De repente num restaurante? Almoça fora? Assim, eu não vou falar também Que você precisa cancelar totalmente a sua vida social Não é bem por aí Mas se é o seu caso De de repente consumir Fazer uma refeição fora Nessa refeição É só uma refeição Ou tem aquele suquinho Uma sobremesinha Então dentro dessa rotina O que é que é excesso? Será que você precisa pedir um suco no restaurante? Ou comer aquela sobremesa? Tudo bem se você me falar Ju, eu quero Eu faço questão Tudo bem Mas precisa ser todos os dias E se de repente você dividir essa sobremesa com o seu colega? Você já divide um pouquinho do gasto e das calorias também Como é que você se transporta? Hoje em dia vale a pena mesmo ter carro? Será que pra você vale a pena? Ou vale mais a pena utilizar um desses aplicativos de transporte? Ou de repente Será que não tem uma caroninha pra você ir Voltar do trabalho Ou da faculdade? Algo que você possa reduzindo os custos aos poucos Pras minhas amigas mamães que estão por aí Poxa, ter bebê realmente é um grande investimento É assim, fazer enxovar o minha gente Então será que você não consegue receber Ganhar os desapegos de outras amigas mães Que os filhos já foram perdendo alguns itens Aqui em casa a gente fez isso Felizmente Tivemos amigas muito legais Que foram passando as coisas pra gente É um ciclo A Annelive também tá agora passando outras coisas adiante Porque no fundo é enlouquecedor A gente tem assim Uma infinidade de escolhas A gente tem um bombardeio de informações todos os dias Então é muito importante a gente sair da matrix Olhar pra esse mundo todo Com um pouquinho mais de filtro De critério e de intenção E vale a pena também gente Reavaliar onde é que tá indo o seu dinheiro Então se você não tem noção Porque às vezes a gente fala Ah não, eu sei Mas na hora de pôr no papel Você fala Não, eu não sabia Então é legal usar uma planilha de gasto De orçamento E se você é péssimo com planilha Que nem eu sou Tem aplicativos que fazem isso por você Eu por exemplo Uso o próprio aplicativo Do cartão de crédito Pra entender Como é que é o meu fluxo De gastos De despesas Pra onde que vai o meu dinheiro E entender um pouquinho melhor Do meu comportamento financeiro Mas isso já puxa a nossa próxima diquinha E o que a gente pode fazer realmente É aprender com as nossas experiências Então se você está passando por um momento De insatisfação na sua vida Seja no seu emocional No seu relacionamento Na sua profissão No seu financeiro Como é que você busca a solução pra isso? Quantas vezes a gente não projeta a nossa solução Em alguma coisa que nem aconteceu Então de repente na sua vida financeira Você tá aí pensando que só vai melhorar Quando você receber uma promoção Ou quando você melhorar seu salário Ou quando acontecer alguma coisa aleatória Que você nem sabe se vai acontecer de fato Então uma dica, gente Que eu aplico muito na minha vida É começar do momento presente É dar o primeiro passo De onde eu tô agora O que tá ao meu alcance O que de fato eu posso fazer hoje Começar hoje Ajustar hoje Porque se não Vamos usar o clichê da vovó de novo É que nem contar com o ovo Antes de sair da galinha A gente não deve fazer isso Isso não é nada funcional E nada prático pra nossa vida Então vamos lá Por onde você pode começar hoje? Qual o passo que você pode dar hoje? Então bora se basear naquilo que você pratica E que você talvez tá sentindo aí Que não funciona mais Então vamos sair do agora Por exemplo, você tá com dívida Será que essas dívidas podem ser renegociadas? Você pode ir no banco Conversar com o seu gerente E ver uma forma de resolver isso De começar pelo menos hoje A quitar um pouquinho Tá com coisa parada na sua casa De repente roupa, acessório, utensílios O que quer que seja Será que isso não pode ser uma rendinha extra? Você não pode vender Fazer um bazar Pedir pra alguém vender Enfim, anunciar Então são coisas do nosso dia a dia Que muitas vezes a gente não percebe Uma coisa que eu não percebia É que eu me atrapalhava toda Quando eu parcelava muito As compras feitas no cartão de crédito Por exemplo Eu achava, ah, dez vezes sem juros Poxa, se eu posso pagar tão pouco por mês Mas acumulava muita despesa Eu perdi um pouco de controle E perdia também a noção De quanto é que eu tava gastando No fim das contas Então hoje Eu me permito parcelar No máximo em três vezes Mas de preferência De uma vez só Pra que no fim do mês Eu entenda realmente Quais são essas despesas E pra olhar Lá Às vezes a gente olha Tipo quase uma bomba No cartão Mas enfim Pra você ter consciência Realmente Daquilo que você tá gastando Mas eu ainda uso O cartão de crédito Porque me dá Algum benefício Que por exemplo São as milhas Praticamente todo ano Eu acabo conseguindo Viajar com as milhas Do cartão Então é algo favorável Então analisa O que é que funciona O que não funciona O que te traz benefício O que não te traz benefício No seu dia a dia Pensando na sua vida financeira Mas a ideia mesmo É não deixar pra depois E não contar com o incerto E fazer os pequenos ajustes Que você pode fazer Hoje Então afinal de contas O que é essencial pra mim O que é essencial pra você Essa é uma pergunta Que eu vim fazendo Acho que nos últimos dois anos Com mais frequência Mudou muita coisa pra mim Porque nessas de viver No modo automático De sair fazendo Falando Agindo Sem nem raciocinar A gente acaba esquecendo Um pouco daquilo que Realmente funciona pra você Que faz sentido Que vale a pena Então desde compras inúteis Discussões impensadas Preocupações que não te levaram a nada Então tudo isso Será que é necessário? Será que valeu a pena? Será que é essencial Ir por esses caminhos? Isso reflete muito também No consumo Então quando você tá ali Diante de uma dúvida Ou até mesmo Na hora que você já costuma Sair fazendo as suas compras Mesmo no mercado Gente Que é uma coisa tão do cotidiano Pare e pensa É necessário ter isso? Isso realmente é útil pra você? Você precisa disso hoje? Qual que é o benefício Que isso te traz? De repente a longo prazo? Por quanto tempo Que isso vai te ser útil? Então tem uma série De perguntinhas Que eu costumo me fazer Pra ver se realmente É aquilo que eu tenho que fazer Pode até parecer Um pouco mecânico Mas quando você começa A fazer isso no seu dia a dia Já flui Você não precisa ficar Raciocinando o tempo todo A gente acaba caindo Ao contrário do que a gente falou antes Daquele modo automático negativo Você começa a fluir mais Pra se questionar em relação As coisas que você faz Que você fala E que você consome Então existe também O modo automático positivo Que é você implementar No seu dia a dia Alguns questionamentos Pra entender melhor Aquilo que você está fazendo E dessa forma Que você consegue Combater os impulsos Eu pelo menos Consegui combater Os meus impulsos Pensando assim Usando essa linha De raciocínio Ao meu favor E aí a gente acaba Criando o que? Mais intenção Naquilo que a gente faz Naquilo que a gente fala Naquilo que a gente consome E essa intenção Gente É super importante Você saber por que Que você está fazendo Você saber por que Que você está consumindo Se aquilo de fato É por você Ou se é alguma Influência externa Ou se de repente É algum molde Algum ideal Que não é seu Que é externo Que é da sociedade Do ambiente em que você vive Isso é muito bom Pra nós mulheres Que a gente tem Tanta coisa Maquiagem É roupa É sapato E com filho É enfim É um universo imenso De consumo E com isso A gente evita A síndrome da liquidação Porque Ai mas está tão bonitinho Está tão baratinho E a gente vai lá E compra E depois fica lá Com a etiqueta Não usa Não sabe por que Só comprou porque estava barato Não comprou porque Precisava de verdade Então esse tipo de coisa Que a gente pode ir eliminando Aos poucos da nossa vida E basicamente Gente É repensar os hábitos De tempos em tempos Porque as fases passam A gente muda Pode ser que o que servia Pra você O que era importante Pra você Ontem Anteontem E no ano passado Não seja mais hoje É começar hoje A fazer os ajustes Que você precisa É começar a repensar Aquilo que você faz E entender O que faz sentido Pra você de verdade E aqui em casa Mais do que nunca A gente acaba avaliando As nossas escolhas Os nossos hábitos Por conta da bebê Porque agora A gente tem outras prioridades E a gente vai criando Outros hábitos Os filhos são Um grande investimento Que nem eu falei E aí sim A gente precisa mais Do que nunca Entender quais excessos Que a gente pode eliminar Pra viver a nossa vida Financeira De uma forma mais equilibrada E você Me conta o que você faz Se você tem também Alguma dica De alguma coisa Que te ajudou A sair do vermelho Que te ajudou A entender melhor A se entender Com esse mundo Dos cifrões E se você Tá feliz Se você não Tá feliz Conta um pouquinho Do seu cenário Aí também Mas acima de tudo Se tem alguma coisa Que você faz E que te ajuda Nesse universo E lembra de acompanhar As dicas da Easy Invest Então tem muita dica Nas plataformas deles E fazer o seu cadastro Também De repente Seu din-din Já tá aí sobrando De repente Tá lá rendendo De repente Tudo se transformou Pra melhor E essa é a ideia Isso que eu desejo Pra vocês Então que você Fique mais leve Que a sua vida financeira Fique mais equilibrada Porque querendo ou não Gente São coisas que fazem Diferença No nosso bem estar Também E na forma como A gente tem satisfação Sobre aquilo Que tá vivendo E sobre aquilo Que a gente Tá construindo Então eu te espero No próximo vídeo Um beijo No seu coração E que você possa Se reinventar Sempre que preciso E mudar sempre Pra melhor Um beijo E até mais Tchau Tchau Tchau